Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu escritório, meu nome é Frederico Braga e hoje eu quero falar como foi emocionante, divertido e muito legal ir a uma livraria. Como é importante você ir a uma livraria, garimpar por novos livros. Porque uma coisa é você ficar ali na internet vendo os livros, no Kindle, né? Só que, cara, numa livraria é outra pala, porque você tá lá perto dos livros e você vê a capa, e você vê o peso, e você sente esse cheirinho de livro novo. E aí meio que você, cara, eu fico tipo duas horas tranquilamente numa livraria procurando coisas aleatórias e indo em sessões. Então, por exemplo, eu fui comprar Poética de Aristóteles e aí lá na área de Filosofia eu achei esse livro aqui Eu Não Sou Meu Cérebro, tá vendo? Eu Não Sou Meu Cérebro que é desse cara Marcos Gabriel, que vai ser o próximo livro que vai sair aqui no canal. Filosofia do Espírito para o Século XXI. Eu nunca tinha ouvido falar, quer dizer, já tinha ouvido falar sobre Filosofia do Espírito não sabia muito bem o que era, e é uma parada muito, muito legal. Muito realmente. E aí procurando lá, você vai andando e você vai sentindo aquela sensação bacana de estar numa livraria, e eu adoro livros, eu adoro ver a capa sentir o peso, falar, nossa, esse aqui... Porque no Kindle tem esse problema, você compra o livro, aí ele fala mais ou menos 320 páginas O que é 320 páginas? Esse aqui é 320 páginas. Só que você vê que a letrinha, meu irmão, é a tochada que você vai... Realmente, né? Tem um peso, enfim... Uh! Foi mal, galera. Acabou a bateria da câmera, tive que trocá-la. Então, como eu estava dizendo, não sei onde que eu parei no vídeo anterior, só que na hora de ler, cara, realmente o Kindle é melhor, porque você aqui pode destacar, os seus destaques já estão no seu computador, você pode escolher as palavras, se for inglês, você já traduz, você tem um dicionário integrado, né? Então, realmente, pra ler é melhor, e não tem um peso depois de você ter os livros em casa, né? Assim, porra, eu adoro livros, só que, cara, vai fazer uma mudança, vai fazer uma mudança na sua vida, pra você ver, de apartamento, por exemplo, cara, eu enchi três malas de livro, pesa demais, cara, então, assim, aqui eu tenho, tipo, mais de cem livros, velho, muito mais, e, né? Né? Enfim, tecnologia, mas um livro é imbatível. E lá também, nessa, na livraria, você acaba descobrindo umas coisas muito, é... bizarras, né? Muito diferentes. Por exemplo, eu não tenho nada contra o padre Marcelo Rossi, eu não tenho nada contra os católicos, mas, cara, o livro que tava lá dele, velho, sério mesmo, velho. Tipo, chama Wi-Fi, né? Tipo, Wi-Fi da fé, né? Ele quis fazer esse trocadilho da Wi-Fi, e colocou um símbolo do Wi-Fi no céu, e ele olhando pra cima, cara, é muito esquisito, assim, né? Tipo, alguém tem que dar um toque nele, que falar que essa capa, eu não sei do conteúdo, mas alguém tem que falar pra ele que essa capa é bizarra, porque parece que ele tá louvando o Wi-Fi, parece que ele tá louvando a tecnologia, e... Sei lá, meu irmão, eu sei que é muito esquisito, né? Até isso é divertido na livraria, você ver essas outras capas e conhecer coisas novas, e... Sugestão, entra numa livraria com tempo, cara, e dá o rolé mesmo, sabe? Vai pra um lugar, vai pra outro, pega um livro, olha, dá uma lidinha, com certeza você vai se interessar por alguma coisa, e se você não se interessar, você com certeza vai olhar um livro e vai falar, nossa, esse aqui eu tenho que dar de presente pra fulano, né? Porque não tem presente melhor do que um livro, cara, você dá pra pessoa um conhecimento ali, uma parada que vai comunicar a ela alguma coisa bacana. E falando em presente de livro, muito bem, falando em presente de livro que eu recebi, eu recebi esse gibi aqui do meu amigo Rodolfo Cordon, inclusive ele fez uma dedicatória pra mim aqui, e isso aqui é fantástico, cara, porque é uma galera que chama Graphics MSP, que pegou o personagem astronauta do Maurício de Souza, ó, quem lembra? Do astronauta. Pegou o astronauta e reescreveu ele, mas numa história, meu irmão, muito legal, sacou? E eles fizeram isso com todos os personagens, cada um com um autor diferente, então o cara tem o estilo dele de escrever e de repensar o astronauta, cara, muito legal, valeu. É, então galera, olha, semana que vem a gente vai tá com o vídeo Eu Não Sou Meu Cérebro, se você já quiser comprar aí pra poder acompanhar, e eu descobri que é um lançamento, esse livro foi lançado em março agora, de 2018, e esse cara vai embarcar com a gente na viagem da Filosofia do Espírito. Então é isso, pessoal, inscrevam-se no canal, um abraço e até a próxima.